Boa tarde, turma! Tudo bem? Hoje é esse dia aqui, ó, o dia que o 3 dá a mãozinha para o zero, o dia 30! Hoje é dia 30 do mês de julho, o mês 7 de 2020. Hoje a gente vai fazer uma atividade de dobradura e essa atividade vai trabalhar a nossa concentração, a nossa atenção, a nossa imaginação e a nossa criatividade. Hoje a gente vai precisar de papel azul, mas se não tiver papel azul, pode fazer em uma folha sulfite e depois pintar de azul. A gente vai fazer uma foca! Como a foca faz? Quem sabe? É assim, não é? Hoje a gente vai fazer ela. Então a gente vai precisar de dois tamanhos de círculo. Quem lembra do círculo? A gente já aprendeu essa forma geométrica, né? Então a gente vai precisar de um círculo grande e de dois círculos, ó, pequenininhos, certo? Aí o que a gente vai fazer? Ah, e uma folha sulfite também, porque depois a gente vai colar a foca, né? A gente vai precisar dobrar o círculo no meio, ó, olha só. Ó, vamos dobrar o círculo no meio. Ó como ficou. Tá vendo? Pra gente colar e o círculo não ficar abrindo na folha, a gente passa um pouquinho de cola no meio do círculo, tá bom? Ó, e aí agora a gente cola esse círculo na folha, ó. A gente tem que colar ele assim de pezinho, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Assim, ó. Tão vendo? Agora eu vou dobrar o círculo pequeno. Aqui a Brumaíra fez bem pequeno, mas vocês podem fazer um pouquinho maior se vocês quiserem. A gente também vai dobrar esse círculo no meio, ó. Ó, dobramos o um, ficou assim. Vamos dobrar o outro agora, ó. E dobramos o outro, ficou assim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colar o meiozinho dele também, pra ele não ficar abrindo na folha. Vamos colar o outro meiozinho. E aí vai colar esse círculo que a gente dobrou aqui, ó. Então vai colar um assim pra cima e o outro pra baixo, que esses dois círculos pequenininhos são as patinhas da foca. E aí vai colar o outro lado, ó. 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 Mas o que tá faltando na nossa foca? O rosto dela. E quem sabe aonde a foca mora? No mar, ó. Aqui a Brumaíra tentou fazer um fundo do mar da nossa aula hoje, ó. Tão vendo? Aqui a Brumaíra vai usar a canetinha, mas vocês podem usar lápis de couro ou giz aí na casa de vocês, tá bom? Vou fazer o nariz da foca. Aqui também é um círculo. Vou fazer o olhinho dela. A boca. Vou fazer o mar, ó. Aqui o mar de fundo. Se quiser, pode fazer um monte de foca também, tá? Aqui a Brumaíra só fez uma, mas se vocês quiserem fazer a família toda da foca, pode, tá? Do jeito que vocês quiserem aí a foca de vocês. E a foca gosta de brincar de bola. Então a Brumaíra vai fazer uma bola aqui, ó. Olha só como ficou a minha foca. Tão vendo? Que legal essa dobradura de foca com a nossa forma geométrica, o círculo. Vocês viram que o círculo pode virar? Pode virar um montão de coisa, né? Agora, a Brumaíra vai contar uma história para vocês. E essa história se chama assim. O peixinho e o polvo. Existe uma praia muito bonita lá para as bandas do sul, onde o mar é muito agitado e até perigoso. Mas para quem mora lá e está acostumado, até que é gostoso. Lá mora Edinho, um peixinho azulzinho, meigo, amigo, muito valente, quase forte como um peixão. Lá também mora Gabriel, um polvo carinhoso, esperto e também um amigão. Os dois brincam de esconde-esconde nas pedras, de nadar, de nadar sem direção. De colocar a cabeça para fora da água para ver quem fica mais tempo sem respirar. Mas apesar de serem tão amigos, eles têm um probleminha. Todas as vezes que eles se encontram, o polvo Gabriel corre ligeiro em direção ao peixinho para lhe dar um grande abraço. E é aí, o peixinho Edinho fica numa situação bem difícil. Porque o polvo Gabriel tem muitos braços para um só abraço. Deixando Edinho quase sufocado de tanto carinho. Quem olha de longe e pergunta, cadê o peixinho Edinho? Mas por serem muito amigos, o peixinho Edinho suporta o abraço, cheio de braços, sem reclamar. Um dia, eles passaram juntos uma aventura e tanto. Porque lá, naquele mar agitado, mora também um tubarão. Zé Cão, malvado, mentido a valentão, vive ameaçando os peixes menores com seu enorme bucão. Numa dessas investidas, Zé Cão quase engoliu o peixinho Edinho. Se não fosse os muitos braços de abraços do Gabriel, ele não teria escapado, não. Abraço, cheio de abraços, de braços, é muito bom. Pode até nos livrar de um grande problemão. A Prumaíra tá morrendo de saudade de abraçar vocês, viu turma? Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã!